Hoje em dia a gente vai jogar a manga pintureira. Vambora. Pra celular eu tô com o controle de novo. Eu tô jogando. E eu amo apple. Você gosta de apple? Eu tô jogando. Eu tô de novo com o controle de tudo. Eu tô jogando. Nós não sabemos onde a barra está. Você sabe onde a barra está? Você sabe onde a barra está? Você sabe onde a barra está? Vamos lá. Mano. Deixa eu te esperar aí. Tá bom o jogo aqui. Espera aí. Ou seja, aqui na Play Store. Aqui na Play Store. A manga pintureira. Como é essa manga? Assim, a sustentura assim, ó. É o jogo que eu tô jogando. Aqui, ó. Olha, ó. O L. O L. Uli e Amanda. Vai. I'm... Amanda e Uli. Apple. Do you like apples? Eu gosto de apples. Eu gosto de apples. É ok. Você nunca é capaz de ir a freeway para o algo novo. Mas... ... 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 Yeah! That's right! Let's go! We're at the store! It sure looks crowded! Bah! And look! There are apples! Can you see apples? Good job! Ok, apple pie! Time. Whatever you do, don't... Hi, everyone! Olá pessoal, eu sou Amanda. Eu sou Lily. Hoje, nós vamos fazer comida para a Grandma. Mas não a Grandma é um vegetariano? Você pode te dizer onde está a Butcher? Aqui está ela. Olá, Meat Man. Você pode te dizer o Meat Man o que está a Butcher? Obrigada. It's dark out. Let's go home. Not at all. I don't want you to go inside. You're right. I think we're close to the treasure now. Aren't you excited, Molly? I said, aren't you excited? Oh, yeah, right. Yeah, but we still don't know where the treasure is buried. Our present GPS says that X marks the spot. Can you see where the X is? There it is. Treasure awaits. Looks like the spot. But how are we supposed to get at it under all the dirt? Baaah! Luckily, I brought some tools to help us with our adventure. I brought a crowbar, a rope, and a shovel. We already used the crowbar for the door. We used the rope for... And now we only have the shovel. What tool should we use to dig up the treasure? The shovel! You're right! Now we can dig this up before someone... Okay, that's enough! Baaah! No! I can't let you do this anymore! I don't care what you do to me! You! Take the tape out now and destroy them! Burn them! Whatever! Just get rid of these other tapes! Do you hear me? Do you hear me? You can't let anyone else watch the tape-de-de-de-de-de-et anyone dah- essay- Oh, oh! Ha 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 ha! Baaah! Baaah! Baaah. Baaah! Baaah! Baa. Baaah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.